Tem 28 processos, 48.500, 22.90, 2012.63, recurso administrativo interposto pela empresa Celesc, distribuição S.A., em face do alto de infração 103.2012, S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos prazos estabelecidos para prestação de informações e envio de dados necessários para a realização de ação de fiscalização. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 19 de abril de 2012, a S.F.E. emitiu o termo de notificação dada a constatação de não encaminhamento por parte da Celesc das informações solicitadas no ofício datado de 7 de março de 2012. Tais informações eram necessárias para a preparação da fiscalização que validou a base de ativos do terceiro ciclo de revisão tarifária e periódica da concessionária. Em 10 de maio de 2012, a Celesc apresentou sua manifestação sobre o citado TN, solicitando seu arquivamento. Em 26 de junho de 2012, a S.F.E. lavrou o alto de infração 103, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 99.023, a qual representa 0,0021% do faturamento da empresa. Em 6 de julho de 2012, a Celesc interpôs recursos administrativos contra a penalidade imposta por meio do citado AI, solicitando a anulação do AI com desconstituição da multa aplicada ou a conversão da penalidade de multa em advertência, ou ainda, a redução da penalidade aplicada. Em 31 de julho de 2012, em sua análise do pedido de reconsideração, a S.F.E. manteve a penalidade de multa aplicada, encaminhando o recurso para a deliberação desta diretoria colegiada. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Permanente, cabe destacar que o recurso, objeto desta fundamentação, foi protocolado de forma tempestiva, motivo pelo qual passo a análise do mérito da questão. No ofício 103 de 2012 da S.F.E., em que foram solicitadas informações para a realização de fiscalização, a S.F.E. estabeleceu o prazo máximo de 15 dias para a resposta da distribuidora. O referido ao ofício, datado de 7 de março, foi enviado na mesma data, via fax, com comprovação telefônica do recebimento. E também pelos correios, tendo sido entregue em 12 de 3 de 2012, conforme aviso de recebimento juntado ao processo. Dessa forma, o prazo máximo para a prestação das informações era de 27 de março de 2012. Não tendo recebido resposta até o dia 19 de abril, a S.F.E. lavrou o termo de notificação e, posteriormente, o alto de infração, caracterizando a ausência de resposta como uma não conformidade ao disposto no artigo 4º, inciso 4º da Lei nº 9.784,99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Está aí transcrito o dispositivo. Como justificativa para a ausência da resposta ao ofício da S.F.E., na manifestação ao TN, a Celeste informou que, não obstante o envio de documento via fax, bem como por AR, houve algum problema operacional, não identificado até presente data, evitando a chegada do documento ao seu destinatário, sendo este o motivo do não atendimento às informações requeridas no prazo apontado. A Celeste alegou que, não tão logo foi alertada sobre o problema por meio do TN, adotou todas as providências para o pleno atendimento das demandas, ou no prazo extremamente exíguo. A distribuidora enumerou diversas outras demandas da ANEL, especialmente as relacionadas ao processo do 3º ciclo de revisão tarifária, que foram respondidas dentro do prazo estipulado, ponderando que a não resposta ao ofício se deu por um problema pontual, incomum aos procedimentos e rotinas desta empresa. De fato, conforme consta nos autos do processo, a distribuidora cumpriu o prazo determinado no TN de 3 dias para a prestação das informações entregues, entregando a carta sem número 24 de 2012, com a resposta ao mencionado ofício. Tais alegações não foram acatadas pela SFE, que, na exposição de motivos para o alto de infração, entendeu que a Celeste negligenciou uma demanda da superintendência, causando prejuízos para a programação e planejamento da fiscalização no âmbito da SFE. Além disso, a SFE destacou que o ofício foi enviado nominalmente ao diretor-presidente da empresa e concluiu pela aplicação de multa do Grupo 1, no valor de R$ 99.023. Em sede de recursos, a Celeste contestou, de forma geral, os parâmetros utilizados no cálculo da penalidade e os procedimentos realizados para a lavratura do alto de infração. No mérito, a distribuidora planteou desconstituição da penalidade ou transformação da mesma em advertência, com base no artigo 8º da resolução 63 de 2004, ou ainda, redução da multa aplicada. Em seus argumentos, a distribuidora reiterou que, assim que o ofício 103 de 2012 chegou às áreas técnicas, técnicas efetivas encarregadas pela confecção da resposta, foi imediatamente atendido, destacou que o ofício é somente parte das informações solicitadas no processo de revisão tarifária, o que não justifica uma abrangência de 100% utilizada na dosimetria. E frisou que o cronograma estabelecido para o processo de revisão tarifária não foi prejudicado, sendo mantidas as datas para os eventos posteriores. Com isso, a distribuidora entende que a multa aplicada no percentual de 20,5% do valor máximo previsto para a penalidade de multa do grupo 1 é excessiva. A SFE não reconsiderou sua decisão, não reconsiderou sua decisão, no que se refere à possibilidade de conversão da penalidade de multa em advertência, previsto no artigo 8º da Resolução Metair de 2004. A área entendeu que, embora a Selesc se enquadre no previsto no inciso 1, pois não foi autuado por infração idêntica nos últimos quatro anos, a infração em questão não pode ser tratada como de pequeno potencial ofensivo, uma vez que a mesma diz respeito ao não envio de informações registradas pela ANEL no prazo estabelecido. Segundo a SFE, infrações dessa natureza, que são tratadas pelas autuadas como falhas pontuais e até mesmo insignificantes, trazem em seu cerne questões muito mais abrangentes e relevantes, haja visto que podem ocultar falhas e violações mais profundas. Isso aqui é a manifestação da SFE. Nesse ponto, discordo da SFE porque não vislumbo consequência de grave potencial ofensivo na infração cometida pela Selesc. Para averiguar se a infração da distribuidora se enquadrava ao previsto no inciso 2 do artigo 8º, a SFE associou a infração a outra de maior gravidade, relativa à possibilidade de ocultação de falhas e violações mais profundas. Essa suposta ocultação é que poderia trazer consequência de maior potencial ofensivo e não a infração cometida pela Selesc. Entretanto, no meu entender, não constam dos autos do presente processo nem nos autos do processo em que foram reunidos documentos relativos à fiscalização, indícios que permitam concluir que a ocultação de informações de fato ocorreu, sendo impertinente aceitar a associação aventada pela SFE. Pelo contrário, as explicações prestadas pela distribuidora, sua prontidão em corrigir sua falha e a inexistência de infrações idênticas no passado recente, embora não sirvam para desconstituir a não conformidade, ao menos servem como sinalização que, no presente caso, não houve intenção de ocultar problemas e, sim, ocorreu um problema de organização interna da distribuidora. Desfeita a associação, resta verificar as consequências do atras na prestação de informação de forma isolada. Verifica-se dos autos deste processo e do processo 48.500.01.243.2001 que as informações requeridas à CELESC-D no mencionado ofício nº 103 foram efetivamente necessárias somente a partir do dia 18 de abril de 2012, quando a SFF encaminhou à SFE o laudo de avaliação de ativos elaborado pela empresa Delos. Este laudo encaminhado pela SFF ainda sofreu ajuste, sendo reencaminhado pela SFF a SFE em 16 de maio de 2012, quando a CELESC-D já tinha prestado as informações. No fim, a atividade de fiscalização em campo foi efetivamente empreendida somente no período de 18 a 22 de junho de 2012. Desta forma, considero que o atraso da CELESC para prestar as informações requeridas, além de não ter sido o único fator responsável pela demora no processo de validação da base de remuneração regulatória, não gerou consequências de grave potencial ofensivo, tendo o anel aprovado normalmente o índice final de terceira revisão tarifária e periódica da CELESC, que entrou em vigor no dia 7 de agosto. Pelos motivos expostos, entendo não haver restrição para enquadrar a infração cometida pela CELESC em ambos os incisos do artigo 8º da Resolução 63, sendo possível a conversão da penalidade de multa em advertência. Além de possível, considero que neste caso particular é proporcional e razoável realizar tal conversão. Em atenção ao princípio contido no artigo 16 do Regimento Interno da ANEL, que prevê que a ação fiscalizadora da ANEL visa primordialmente a educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica, assim como a prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos. Nessas condições, merece ser provido parcialmente o recurso da distribuidora, no sentido de reformar o auto de infração 103, convertendo a penalidade de multa aplicada em advertência. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CELESC, convertendo a multa aplicada mediante o auto de infração 103, em advertência, conforme previsto no artigo 8º da Resolução 63 de 2004. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto, meu relator. Também voto com o relator. O advogado decidiu por conhecer o aprovimento parcial ao recurso interposto pela CELESC, convertendo a multa aplicada mediante o auto de infração 103, de 2002, da ESFE, em advertência, conforme previsto o artigo 8º da Resolução 63.